Grande momento, senhoras e senhores, que Automec maravilhoso, maravilhoso, sensacional, sabe quando você sente que você cumpriu a sua missão? Mais uma vez, eu fico com a caravana do Sebrae, aqui do Sinop, quero me dar um abraço para o Alain, o chefe da caravana, da nossa caravana, uma organização exemplar do Sebrae, sensacional, sensacional, subsidiou o preço, ajudou no pagamento, olha, impressionante, eu quero que vocês acompanhem agora em detalhes, todos os detalhes da viagem, nossa, foi de quarta-feira, terça-feira de manhã até sábado 3 da manhã da semana, então vamos começar, vamos começar, e eles começaram e eu acordei 2 horas da manhã, na verdade não fui no acordo dele, porque eu nem dormi, eu nem dormi, eu falei, eu vou dormir umas 8 e 6, 9 horas, para acordar 2, o avião ia sair 3 e meia, aliás 4 horas da manhã por ali, enfim, e quem disse que dorme? Quando foi 2 e pouco, ele acordei e tal, estava, meu amigo meu, me levou na rodoviária, no aeroporto, chegamos no aeroporto, pegamos o voo, às 4 horas da manhã, primeira escala em Brasília, fizemos uma conexão de 2 horas e meia em Brasília, chegamos em São Paulo por volta do meio-dia, 11 horas da manhã, meio-dia, 11 horas da manhã, chegamos em São Paulo, fomos direto para o hotel, chega no hotel, faz um check-in, aquela caravana inteira dentro de check-in, uns foram almoçar, outros foram para lá e tal, consegui fazer o check-in, levantei, coloquei as coisas no quarto, desci, almocei no hotel mesmo, gostei demais do restaurante do hotel, nota 10, hotel Transamérica de Perdizes, gostei de ir lá, falei pessoal, olha que filé que vocês fazem aqui, muito bom, a gente saiu direto para a feira, por volta de 1 hora, 2 horas da tarde, de 14 horas, sem dia da feira, lembre-se que eu estou desde as 9 horas sem dormir, tá, entre as 9 da noite até as 12 da madrugada, 12 e meia, eu tenho aquelas ressonadas, quando o povo dorme e deita, beleza, chegamos na feira, aí como já é a segunda automática que eu participo, eu tinha comigo o seguinte, eu queria fazer o máximo de instantes possíveis e fazer os vídeos, portanto eu tinha que andar sozinho, então eu já despecei do grupo, né, era cada um por cima, tinha um horário marcado para a gente voltar, né, cada um você faz o que quer, inclusive se você quiser ir em outros lugares você vai, mas aquela hora você precisava estar lá, para a gente sair para a caravana do Sebrae, o que acontece? que é o que é o Sebrae, levou a gente daqui de avião, levou-lo para o hotel, o hotel, fez o translado do hotel para a feira, da feira para o hotel e via as visitas técnicas, então a gente tinha esses horários para cumprir, disciplinado, muito bem, no primeiro dia comecei a filmar, vocês viram, já peguei aquela Sierra, alguns veículos esportivos, estão andando, tal, tal, e eu estou querendo comprar, eu queria comprar um scanner novo e um alinhamento novo, tento aumentar a produtividade, agora temos o alinhador, muito bem, fui no scanner e tal, fui ver o alinhamento da Hunter, quando eu chego lá, estou olhando aqui, na Hunter tinha uma máquina de desmontar pneu robotizada, a máquina de desmontar pneu literalmente sozinho, você coloca o pneu lá na roda e ela, tchum, 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 fica olhando aquilo, falei, caramba, 290 mil a máquina, falei, cara, é para a Fórmula 1 isso, né? Aí eu estou olhando a máquina funcionando aqui, e tinha um alinhador deles do lado assim, e um balcão de atendimento, eu estou olhando aqui, e aí, eu estou olhando aqui o alinhador, e olho no balcão de atendimento, quem estava lá? Quem estava lá conversando com eles? O ADG, cara, sim, o ADG da Hytork, olha a foto que a gente tirou junto aí, aí eu tirei essa foto com ele, em 2019, eu já tinha procurado ele, em 2019, quando eu encontrei ele em 2019, eu peguei e falei para ele assim, falei, ADG, está aqui, eu sou o Neto lá de Sinop, cara, eu tenho uma oficina especializada em Toyota, aí ele falou assim, então você não faz nada, você está no Toyota, eu falei, cara, eu tenho um canal no YouTube, acompanha aí, quando foi agora, nessa Automex, encontramos casualmente ali, falei, não, fica ali, olha aí, beleza, meu amigo? Lembra de mim? O Neto lá de Sinop, daquele canal, lembra que você falou que eu não ia fazer nada? Aí ele falou assim, pois é, eu também não quero fazer nada não, vou montar uma oficina para mexer com Toyota e Honda. Aí ficamos ali conversando, não ficando ideia, eu falei, eu tinha um pessoal conversando com ele, obviamente, aí teve uma hora, eu não lembro bem exatamente o contexto da situação, aí eu achei, eu chamei ele para lançar um produto para manicuro, aí eu falei para ele, rapaz, você sabe que você descobre se o cabo é homem ou não é? Você pergunta para ele, como é que está a sua unha? Aí se ele olhar assim, aí só que eu peguei ele primeiro, eu peguei e falei para ele, tinha uma pessoa conversando com ele, aí eu falei assim, olha DG, como é que está a sua unha, cara? Aí ele olhou, eu perguntei para o cara primeiro, como é que está a sua unha? Aí o rapaz estava com ele, perguntou, ele fez assim, não, está ali, o que foi? Não sei, todo mundo pergunta é essa, né? DG, como é que está a sua unha? Ele pegou e olhou assim, falei, beleza, vocês passaram no teste, passaram, e é o seguinte, Guilherme, você chega na pessoa e pergunta assim, como é que está a sua unha? Se o cara olhar assim, beleza, está aprovado, como é que está a sua unha? E o cara fazia assim, hum, se entregou a rapadura, beleza, entregou a rapadura, entendeu? Quando acaba a marcha, faz assim, quando escapa a quinta, ele faz assim, o DG, aprovado, aprovou, passou do teste. Ele trocou uma ideia ali, eu falei, vamos nos encontrar, ele já está na Rio, aí acabou que não dá certo, eu falei, vamos fazer um vídeo e tal, não deu, para você ver, não deu nenhum vídeo. Tará, na próxima 2025, vamos fazer um vídeo para o DG. Aí eu falei, pelo DG, eu posso visitar lá, cara? Ele falou, pode. Eu falei, então tá, eu vou passar lá. Então, qualquer dia desse, a gente passa lá para falar com ele. Tem alguém aqui atrás de mim, né? Muito bem. Seguindo, aí fui na hotel, comprei um aparelho da hotel, comprei um aparelho da hotel, um monoscópio e um testador de pneu. Por que, Guedes? Porque o vendedor da hotel, ele trabalhava na Sun na época, que inclusive foi por causa do aparelho que eu comprei na Sun, que eu conheci o DG em 2019, no estante da Sun. Aí ele falou para mim, você não conhece a Hytork? Aí ele foi falar do aparelho Stable para mim, usando Hytork, ele mostrou os vídeos da Hytork usando o aparelho. Eu comecei a assistir os vídeos e vi a possibilidade de criar o canal de YouTube para a Águia. Portanto, temos o BDA 4x4, por causa do vendedor da hotel, o David, que era da Sun na época. Aí eu comprei o aparelho dele e mais algumas coisas. Beleza? Encerramos ali o primeiro dia, fiz só uma rua, não tem problema, e que realizou outra coisa legal. Foi as pessoas me parando. Netão, sou seu fã, Netão, vou tirar foto, Netão, quem que eu me acompanha no Instagram, vi várias pessoas me marcando aí. E eu falei, sensacional, falei com diversas pessoas, enfim, muito bem. Saímos dali, terminou o dia, voltamos para o ônibus, vamos direto para o hotel. Cheguei no hotel, não faço ideia, umas 20 horas, fui para o hotel, fui direto para o quarto, sem dormir, peguei, tomei um banho, antes passei lá no hotel, gostei bastante, gostei do hotel, descei lá, falei, cara, vai preparando aí um filé com fritos para mim, ovo, salada, mas ainda estão chegando. Fui lá, avisei, subi, tomei banho, desci, jantei, voltei, editei o vídeo, programei o vídeo, aí no outro dia de manhã, foi o primeiro vídeo para o ar, que é este vídeo aqui. O primeiro dia de Antomec, muito bem. Eu fui dormir, depois de, edita, renderiza, programa, banca, eu fui dormir umas, meia noite, hora da manhã, ou seja, quase 24 horas ligado, deitei, dormi no outro dia, 6 horas da manhã, levanta, acaba de, faz o que tem que fazer, bombora, caravana descendo, fomos visitar o Escopino, Escopino, é uma oficina padrão, que tem ali no centro de São Paulo, e aí a gente visitou ele, ele fez uma repaginada na oficina, mudou o nome, a gente foi pegar algumas coisas com ele, experiências, dicas, enfim, fazer uma visita técnica, ficamos lá o período, vimos uma interessante proposta, de fazer uma escola de mecânico, olha que legal, e trocamos ideia, pegamos algumas ideias dele, sensacional, o Escopino também é famoso, aí no meio automotivo, da internet, não é mesmo? Saindo da Escopino, fomos para o IKEA, Instituto de Qualidade Automotivo, aí chegando lá no IKEA, a gente participou de uma palestra, sobre qualidade, sobre o que é o IKEA, sobre certificações, sobre o mercado que estamos diante desse ano, e a gente sabe que, nesses próximos anos, tudo indica que todo mundo vai manter seus carros, tanto é que você está vendo, cada dia que passa, vende menos carro novo, então o que a gente tem que fazer? E também tem um pouco de absurdo, dos preços de carro novo, então, vamos cuidar do que é seu, eu vou comprar com muita cautela, esse ano, vocês sabem, quero comprar esse W4, e aí eu quero ficar com muita cautela, se eu comprar esse W4, lá no interior, onde quer que eu compre esse W4? Na viagem de volta dela, eu vou passar lá na Hightort, eu já falei com o 710, já falei com o Chef, aí ele falou assim, eu já falei, posso passar lá? Eu comentei com ele, quando eu contei aqui, eu falei, DG, eu estou com o caravana do Sebraia aí, pode levar a caravana lá? Fala, cara, a caravana agora, lá não tem espaço, tanta gente, mas lá no lugar novo, agora que ele está fazendo, ele aí sim, vai ter lugar para executar a caravana, então, precisa de uma própria Automec, a gente vai visitar a Hightort, uma caravana do Sebraia, e eu vou programar isso aí, e se eu comprar a minha, então, no quarto, eu vou passar lá, conversar com ele, enfim, e aí, acabou, o Ikea ali, a gente foi almoçar, vamos estar de perto do Ikea, direto para o Automec, chegamos na Automec, eu comecei a andar, nas feiras, no stand e tal, me deparei com a Fete Toro, toda ele, na verdade, de princípio, eu não reconheci que era Fete Toro, olhei assim, falei, ué, fica aqui, é que eu, quando eu vi ver que era Fete Toro, aquele piloto, o César, e o, o, o Ninani, chegou no mim, e aí, meu amigo, beleza? falei, ué, beleza, cara, então, o Houston, show de bola, como é que está, e tal, não sei o que, e vamos, conversar, e vai daqui, vai dali, o, eu falei, cara, eu sou o netão do BDA 4x4, você conhece? Não, não conheço, tal, não sei o que, tudo bem, tudo bem, na próxima Automec você vai conhecer, aí, eu mostrei para ele, aí, tinha um relações públicas para ele, o assessor dele, já puxou no celular, já viu o BDA, já viu os 35 mil inscritos, eu já mostrei aqui, 2 milhão e 700 mil views por mês, e já olhou, vamos fazer um vídeo, falei, vamos fazer um vídeo, vamos fazer uma entrevista, aí, que era a prova daquela entrevista, que você confere, nesse vídeo aqui, fizemos uma entrevista, trocamos ideias sobre acessórios de caminhonete, sobre o cenário do mundo, sobre a cena 4x4, que está se agigantando no Brasil, SUV, caminhonete, enfim, e tudo aquilo que tem, e no instante está queco, o queco aí, que é um lugar melhor para você testar, mais os mudos do que no sinop do Mato Grosso, tortão do Mato Grosso, aqui é uso militar, o que você quiser, vai ter um espaço, embalando ele na parede, eu vou escrever o nome das parcerias, que eu fiz na parede aqui, queridos, então, o queco, o queco, vamos lá, show de bola, aí eu terminei, fiz o vídeo ali, a gente encerrou, claro, eu não posso esquecer do Divaldo, o Divaldo, o Divaldo, cara, eu cheguei, tinha um rapaz, gente vira toda a vida, polindo um Mustang, lapidamente cinza, ou zizitopmente cinza, eu peguei tirando pelo no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, só não tirei do quarto dia, porque ele estava, ele foi fazer um outro serviço, outro stand, mas acompanhamos o polimento do Mustang, todos os dias, o andamento do polimento, todos os dias, e quando eu vi o Batistinha, da BATS Garage, também cheguei lá, eu fui fazer um vídeo do Corvette, ele estava mexendo lá, e falando isso, vendo tanta cor, que é aquele visual do Divaldo, de top, cinza com uma das pretas, eu falei, Batistinha, conhece o BTA 4x4? Aí o Batistinha, não, eu estou de caminhonete, que legal, tal, não sei o que, pois é, e ficamos conversando ali, perguntei das cores dele, e aí, eu falei assim, ó, Batistinha ou Batistão? Aí o Batistinha, o Batistão que é o pai dele, vocês sabem, Batistinha é ele, e o Batistão é o pai dele, aí o, tinha um rapaz lá com ele, o Hugo, aí eu falei, ó, Batistão, aí o Batistinha falou, aí não, esse é meu pai mesmo, tira o nome do cara, né, o cara falou, aí eu assim, ele falou, não, ele está meio zoado, meu pai, o Batistinha falou, falando do amigo dele, chamado ele de zoado, sensacional, muito bem, saímos dali, acabou o dia mais uma vez, volta para o hotel, aquela correria, passei no resultado do hotel, prepara aí para mim hoje, filé de frango, subi, tomei banho de 5, comi o filé de frango, o de carne tem que estar sempre junto, o de carne e o de frango, e o de carne foi vice-cavalo, famoso, com oião em cima, o bife do oião, muito bom, muito bom, e eu gosto desse tipo de comida, de bife na chapa, eu gosto muito, jantei, voltei, vamos editar o vídeo, começa a editar o vídeo, termina a edição, renderiza, tal, acabou a renderização, faz o upload, faz a programação, coloca a capa, coloca o título, tal, fui dormir uma hora, e lá vai, varada da manhã, de novo, não tem problema, terceiro dia, a gente acordou cedo, e fomos fazer uma visita técnica, no alto peste, chamada Lico Maia, lá em Diadema, o cara tem o balcão, mas a gente foi ver o e-commerce do cara, sensacional, aqui eu quero organizar, para vocês, adquirirem os produtos, e as peças do protocolo Águia, os nossos produtos originais, as nossas ferramentas, e os produtos que a gente utiliza aqui, as marcas e peças, se vocês verem, eu consegui os cilindros de embreagem, e os cilindros de embreagem, das Isitope, tudo aí sim, tudo aí sim, japonês, no padrão original, consegui tudo original, assiste aí, o trecho do vídeo dela, para você ver, a peça que consegui, assiste aí, protocolo Águia de restauração, guerreiros, sabe o que é isso aqui, cilindros mestres de embreagem, das Isitope, olha só cara, quem tem modelo Garboso, sabe que o original é assim, esse salmão aqui, essa cor rosa, e olha a marca, não, olha a marca, aí sim, cilindro auxiliar de embreagem, cilindro mestre de embreagem, olha aí, aí sim, sensacional né guerreiros, sensacional, tanto aqui ó, para a montagem das Isitope, chegou o cilindro de embreagem, vamos fazer a grande montagem final dela agora, com tudo das melhores marcas possíveis, guerreiros, e claro né, é meio de Japão, olha lá, aí sim ó, eita nóis, até a logomarca nova, peça original guerreiros, geralmente está escrito assim, em alto relevo da peça, quando em alto relevo assim, significa que a forma da fundição lá, tem a marca, quando em baixo relevo, ou gravado com laser, aí pode ser que seja falsificado, mas nesse caso aqui ó, está gravado na própria forma, está vendo, em alto relevo, portanto, original aí sim, japonesa, show de bola né guerreiros, Zizitope, montagem, protocolo águia, viu aí guerreiros, esses dois cilindros aí, aí sim, faz esse top, conseguimos aqui, Natal eu preciso também, então você tem que entrar em contato com a gente, com o nosso e-commerce, a gente vai ter, anúncios no mercado livre, beleza, mas a gente trabalha com essas peças aí, está à disposição, então nós vamos fazer um e-commerce guerreiros, o Efton vai ficar carregado disso, e vocês vão entrar em contato, com os nossos adesivos, os adesivos novos, que chegaram, e tudo mais, beleza, boné novo, chegou, quando eu acirar esse vídeo aqui, eu vou mostrar o adesivo e o boné, faz, faz, prepare os adesivos e o boné aqui, aí guerreiros, muito bem, vamos lá, olhamos o e-commerce, a mente daquela explodida, a mente daquela explodida, já vim com novas ideias e tal, saímos da visita técnica, vamos almoçar, aqui estamos em um lugar chamado, restaurante feijão de corda, lá em Diadema, nossa, o baião de dois lá, acho que é baião de dois, é baião de dois que a gente comeu lá, aquele com arroz, feijão, carne, queijo e tal, o que é isso, cara, quando eu estou em viagem sem trabalho, eu não gosto de comer muito, por causa do desempenho, na fase da tarde, mas não teve jeito não, tivemos que dar uma, uma acelerada no garfo, rapaz, sensacional, se você é de São Paulo de Diadema, gosta de comida nordestina, procura o restaurante feijão de corda em Diadema, nota 10, nota 10, muito bem, vamos para o Tomec, gravamos o terceiro dia, no terceiro dia ali, ficamos conversando com o pessoal, visitei ali, fiz bastante filmagem, de cortes, das peças, que vocês viram, eu gosto de mostrar como funcionam as peças, saímos direto, saímos, acabou o terceiro dia, volta para o hotel, 18 horas, pega o busão, aquele trânsito de São Paulo maravilhoso, chega no hotel, aí eu falei, foi, foi, peixe, aí esse terceiro dia à noite, foi peixe, filé de peixe, salmão, e meu namorado, beleza, menino, dois filé de peixe, desci, almocei filé de peixe, voltamos, edição de vídeo, começa a renderizar, toda aquela, toda mão de obra, de editar vídeo, aí eu contei até para o meu, companheiro de quarto, falei, cara, o pessoal ainda tem gente que pergunta para mim assim, então, você trabalha, só faz vídeo, eu fui dormir de novo, mais de meia noite, no dia seguinte, que era sexta-feira, eu teria que fazer, o pessoal deixou a sexta-feira, uma manhã livre, ó pessoal, quem quiser descansar, descansa, quem quiser fazer uma visita turística, com comércio, alguma coisa, pode fazer, o que eu fiz? fui para a fábrica da Bardal, aliás, o terceiro dia, você confere aqui, na sexta-feira, manhã livre, eu falei, o que? antes de ser aqui, já tinha, na sexta, ainda no terceiro dia, falta um pouco, ainda no terceiro dia, eu fiz a entrevista, com o Rogério Fração, o Silvio Fração, o presidente da Repsol, o presidente da Repsol, me recebeu cordialmente, educadamente, de maneira humilde, cara, gente boa, a gente fez a minha troca de ideias ali, de oito minutos, dez minutos, mas começamos, em off, por horas ali, pegando ideias, sobre Brasil, Espanha, produto, lançamento, economia, tudo, sensacional, então você pode acompanhar, essa entrevista, neste vídeo aqui, você vai ter um pacopapo, com fração, sobre os produtos, esse e-commerce da Arca, vai ser inclusive, para a gente fazer, o, franquear para vocês, a possibilidade de comprar, os produtos do Sepsol, gostou? Certamente que sim, gostou né, então está certo, no quarto dia, agora sim, sexta-feira, folga, quando nós não tem folga em Rio, nós estamos em São Paulo, nós tínhamos que fazer valer a viagem, então nós garra, na orelha da viagem, nós garra na orelha, como eu falei com o pessoal da Bardal, o pessoal, a gente foi de um dentifílio demais, sete e meia da manhã, tinha o carro da Bardal, oficial me esperando, lá na Pontotelo, ah, eu saí, todo o parceiro, tinha alguns, da caravana ali, tomando café, e eu falei, olha, vou lá na franca da Bardal, se eu não chegar até meio dia, vocês liguem para o presidente, não liga não que é o Lula, o pessoal da Bardal, eu fui lá, fui na fábrica, visitei, eu vi com os meus olhos, toda a qualidade da Bardal, de procedimentos, de produtos, matéria-prima, de pessoal, organização da fábrica, interessante guerreiros, que todas as pessoas, impressionante, parece que todo mundo, tem a mesma sintonia, mesma vibração, tem a mesma vibe, impressionante isso, sensacional, saí dali, fiz a fábrica, obviamente, eu não posso mostrar os processos da Bardal, né, guerreiros, a Bardal no Brasil é a Promax, Promax, produtos máximos, certo, tem toda a licença de produtos de Bardal no Brasil, e você não pode mostrar os segredos industriais, que às vezes, para nós, que somos leigos, você não entende uma máquina, um produto, algo ali, um teste, mas com outra pessoa, um técnico, um cientista, o responsável técnico de outra empresa, de outra companhia de lubrificante, vai entender, então não pode, não pode, não pode, mas a gente fez um vídeo sensacional, no centro de memória da Bardal, um vídeo esplendoroso, top, top demais, que é este vídeo aqui, neste vídeo, a gente pôde acompanhar, um pouco da história da Bardal, e, tinha até um furador, um perfurador de lata, quem é das antigas, aí lembra, lata de, o óleo lubrificante, tinha uma lata cilíndrica, eu não cheguei de pegar, quando ela era de ferro em volta, eu cheguei de pegar, quando ela era de um papelão em volta, e as duas tampas, eram metálicas, aí, ou você perfurava ela, no perfurador, e virava no motor, ou tinha um funil, que ele tinha um funil aqui em cima, aqui atrás, a gente tinha tipo um gatilho, e dentro do funil, tinha uma boca assim, que cabia metade da lata dentro, certinho, a gente colocava a lata ali dentro, pegava aquele funil, colocava no fundo da lata, e apertava aquele gatilho, aquele gatilho pressionava a lata, e furava ela, e entrava óleo no motor, então, eu quando comecei, em curso de gasolina, a gente trabalhando, ajudando em troca de óleo, e tudo, eram essas latas que a gente usava, eram essas ferramentas, e tinha um perfurador desse lá, no centro de memória da Vardal, e eu, que ele fez esse testemunho, quando a gente começou a caminhar ali, no centro de memória, eu vi, o pessoal contando, que a Vardal, patrocinou o Hermeson Fitbald, no começo da carreira, quando ele era, a gente brinde rato, aí, como bem disse no vídeo, fala assim ó, patrocinar o Hermeson Fitbald, é fácil, o difícil, o difícil era patrocinar o rato, aí eu contei pra eles, que os Fitbald, fizeram um motor, um Fusca, de dois motores, pra correr uma corrida de Enduro, mil quilômetros da Guanabara, quando eu fui editar o vídeo, pra pegar uma foto da internet, pra colocar a foto do Fusca, nesse vídeo, qual não é a minha agradável surpresa, de ver que o Fusca, dois motores, dos irmãos Fitbald, tinha patrocínio da Vardal, em 1969, top né Guerreiros, top né mesmo, parabéns Vardal, dá orgulho, que tem uma empresa que acredita no Brasil, a clica dos pilotos, sensacional, encerramos ali, a visita da Vardal, almocei da Vardal, com eles ali, conversei com o pessoal, o pessoal da Promarcas, estava lá, o Wesley Baldo, o Anderson Baldo, o pessoal que me atende aqui, fornecendo os produtos, estavam lá também, estavam na Automec, olha que legal, teve encontro casual com eles, foi sem querer, ou a gente se encontrou sem querer, a gente estava andando assim, e pá, se encontrando, com o fração do Repsol, e a gente estava onde você está, em total lugar, a gente conseguia se localizar, conseguia se localizar, aí eu estou indo aqui, eu vi um cara, assim ó, Repsol nas costas, parei que fica parado, eu estava no telefone, e eu estava na minha frente, assim uns 10 metros, nos encontramos, encontrei várias pessoas, encontrei inscritos, pessoas de outros canais, show de bora, show, de bora, saí direto da Bardal, o Marcão, o motorista, está até na live, ele falou, me levou lá na Automec, rapaz, pegamos ali, eu cheguei na Automec, acho que umas 4 horas da tarde, lembrando, que eu fui dormir, eu acordei, 6 horas da manhã, não, 5 e meia da manhã, da sexta, cheguei na Automec, fui gravar o último dia, fiz as últimas, as últimas contatos, as últimas parcerias, o pessoal da MG Freios, me atendeu muito bem também, o MG Freios é sensacional, que empresa sensacional, dá orgulho, o MG Freios, a indústria brasileira, é como o pessoal da Bardal, é impressionante, como na MG Freios, todo mundo tem a minha sintonia, mesmo humildade, um carinho para falar com você, uma atenção, um profissionalismo, falei com o seu Marcos, o dono, a gente vai desenvolver produtos, para a Haylux, para a caminhonete, vai desenvolver produtos, BDA 4x4, o produto que está em falta, que só tem o original, ou Xingling, eu não sei se posso falar agora, mas vamos desenvolver, deixa acontecer, e vocês vão ficar sabendo, beleza? Eu vou mostrar aqui, primeiro a mão para vocês, o produto que é, vai ser nota 10, e todos esses produtos aqui, vocês vão comprar, se Deus quiser, no e-commerce da Águia, que a gente vai lançar esse ano, beleza? O e-commerce da Águia, ou do BDA 4x4, ou o e-commerce protocolo, eu não sei que nome que eu coloco, tem três nomes que eu colocar, vou ficar agarrado na orelha, é o protocolo Águia, é tão bonito, parceria com a Vital, MG Freios, Caiava, fui na Caiava, pessoal sensacional, possui uns inscritos, ter oficina em Campo Grande, nota 10, nota 10, vi aqueles produtos de caminhonete ali, o Spitzer falou que comprou, o forro do Tremek, eu fui lá ver, para, para, Iceberg, ele falou no, ele comentou isso no vídeo, o Tremek, é uma empresa lá, que eu vi na Automek, que faz esse forro de chassi, sensacional, com qualidade, eu estava vendo, lá na Automek, muito, muito carro esportivo, aí quando eu vi o Arraio, eu falei, tem que filmar, agora que eu estou vendo, Arraio tem que filmar, e era essa Tremek, aí eu vi aquele produto, de passar na caçamba, também fiz um vídeo, mostrando esse produto, ferramentas, alinhador, está caro, alinhador está caro, alinhamento é um serviço, tem que ser mais caro, porque a ferramenta é muito cara, mas de qualquer maneira, vou, compro, ainda não tem alinhador, não, ainda não, o alinhador da Laser, ele é um pouco mais lento, mas o serviço fica exato, o alinhador 3D, que é o que está sendo vendido agora, ele fica melhor, mas é um produto caríssimo, tem alinhador de 180 mil, mas enfim, cheguei na Automec, último dia, gravei o que tinha que gravar, fiz o que tinha que visitar, bati o martelo dos aparelhos, tirei foto com os inscritos, fui na caiava, que tinha que fazer, passar ainda, passei, resolvi tudo, missão cumprida, graças a Deus, missão cumprida, saímos dali, fomos direto para o hotel, não, direto para o hotel não, direto para o aeroporto, guerreiro, eu fui direto para o aeroporto, que a gente, nosso voo de volta, foi na sexta-feira, às 23h30, então a gente já saiu direto, da Automec, fomos direto para o aeroporto, então a gente saiu dali, por volta das 17h, falou, não, vamos às 17h, e fomos para o aeroporto, chegou no aeroporto, aí a gente deu sorte, chegamos lá, tinha um pessoal, com cartão preto, a gente ficou na sala VIP, pegamos o voo, chegamos em Snop, uma hora da manhã, eu cheguei em casa, duas horas da manhã, cheguei em casa, todo mundo me esqueceu, por lá de fora, que beleza, todo mundo colocou o telefone silencioso, e ninguém atendia, Rádio Patrona não atendia, Everton atendia, Gabriel não atendia, Miguel não atendia, aí ninguém foi encarregado, depois na terceira chamada, ele atendeu, ele foi abrir para mim, sabe o que aconteceu? Um deixou para o outro, deixou para o outro, deixou para o outro, não, eu achei que você tinha combinado com Everton, não, eu achei que você tinha combinado com a mãe, eu achei que você tinha combinado com o Gabriel, eu achei que você tinha levado a chave, aí eu falei, gente, vamos parar de achar, vamos perguntar, eu assumo que a culpa foi minha, eu deveria ter nomeado alguém, e falo, fica esperando que eu vou te pegar, você vai vir e botar para mim, né, mas de qualquer maneira, Guilherme, tudo bem, isso faz parte, Netão, você não ficou bravo, Netão? Não, não fiquei, fiquei bravo, depois eu ensinei, que parar de pensar, que a gente tem que tirar vantagem de tudo, vantagem não, tirar ensinamento de tudo, beleza querido? E assim, encerrou, AutoMEC 2023, da Águia 4x4, Netão, PTA 4x4, show de bola? Guilherme, o ensinamento que eu sinto para você, primeiro, se você vai no aceso, até mesmo, viagem de férias, você tem que aproveitar o máximo possível, vocês viram que eu dormia, eu estava dormindo entre 4 e 5 horas, todo dia, e aquele sono sem qualidade, você não tem que dormir, você até se pegar no sono, aí você já acorda, aí você já assusta, você já está no hotel, aí tem um barulho, enfim, coisa do tipo, então, só que valeu a pena, eu falei, eu cheguei no sábado de manhã, acordei meio dia, falei, rapaz, eu estou cansado, eu fiquei cansado, sábado, domingo, segundo, segunda-feira, foi feira, primeiro de margem, eu fiquei cansado, tudo que vocês dizem, mas valeu a pena, AutoMEC, nossa, sensacional, e eu vou falar para vocês, que eu não vejo a hora, de dar 2025 agora, eu estou ansioso, mesmo 2025, e com certeza, vai ter mais parcerias, eu vou ter conhecimento, enfim, nota 10, show de bola, para encerrar esse vídeo, então, AutoMEC, falando do nosso, e-commerce, vou mostrar para vocês aqui, eu acho que eu não mostrei ainda, deixa eu mostrar para vocês, olha só, olha o boné novo, Guerreiros, vocês não viram ainda, olha aí, boné, cinza, camuflado, preto, olha só, e claro, por que não, para as meninas do BDA, por que não, rosinha, aí Dimas, combina com você, Dimas, é verdade, olha aí, Guerreiros, e quem comprar um boné, quem comprar um boné, R$ 85,00, ganha um adesivo, olha aí o adesivo, quem comprar um boné, ganha um adesivo, beleza, senhoras e senhores, gostaram, adesivo UV, não perde a cor, Ufa, agora terminei, show de bola, gostou do, 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 gostou do boné, da Águia, novos bonés, aqui ó, a gente vai explicar a diferença, a diferença está aqui ó, olha só, esse Águia, é o Tomecânico, o telefone era aqui dentro ó, mas ficou muito embaralhado, ficou muito embaralhado, agora, está fora o telefone, olha como é que ficou bem melhor aqui ó, ficou bem melhor, entendeu, show de bola, e assim, o novo boné, eu explico para vocês, nota 10, e aqui na oficina, os clientes antigos, recebem o boné, e quem faz revista, também ganha o boné, beleza, Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, e até a próxima Automec 2025, se Deus quiser, e aqui, e lhe abraço, Tchau!